Música Olha são 8 horas e 20 minutos em Natal, meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o deputado estadual Tom Barfarias do PSB, ele é o relator da lei orçamentária do ano que vem. Bom dia Tom Barfarias, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Santa Cruz, minha querida cidade. Isso aí, Santa Rita de Castro, é um teleférico, né, nos próximos meses? Olha Dioz, o teleférico está sendo o processo, está sendo o maior desafio da história da minha, de Fernanda, da administração. Que é a prefeita, qual é a prefeita? Para você ter ideia, a dificuldade nossa hoje não é o recurso, a dificuldade nossa hoje é justamente a compra do equipamento. A compra do equipamento, aquelas pessoas que se apresentaram, são pessoas de empresas fora do Brasil, né, da Itália, Alemanha e Suíça. Foi uma licitação internacional. Internacional, exatamente. Então o que é que aconteceu? A primeira deu vazia e eles mandaram proposta, todos eles mandaram proposta. E a gente foi entender porque que não participaram. E nessa conversa que a gente fez, a situação do país é difícil e eles não querem, eles não querem participar. Eu aleguei que a gente tinha o recurso, nós temos 75% do recurso sem conta. Aguarda. Com conta do equipamento, né? 75%. O que é que acontece? A dificuldade. Eles querem que quando sair o resultado, que eles embarcar no porto, eles receberem o dinheiro, com certeza. Por exemplo, o pessoal da Suíça disse que fabricaram 267 teleféricos para o mundo todo. Só foi enganado em dois. Todos os dois foram para o Brasil. E eles não querem cair de novo? Um para uma universidade lá em Minas Gerais, em Feira, e a outra para uma cidade de São Paulo. Qual o valor do investimento? Do teleférico completo, todo prontinho, 12 milhões. 12 milhões de reais. A parte física concluída, 90%. O que é que está faltando? Justamente são as torres com a sustentação, porque as torres com sustentação só poderá sair quando sair o ganhador da licitação. Então a gente não pode calcular em cima disso. Um equipamento similar no Brasil poderia... No Brasil não tem nenhum fabricante. O único que tinha era aquele que fez bonito em Pernambuco, que é a cabine aberta. O nosso é a cabine fechada, igual a de todos os outros, não é verdade? De Aparecida, lá do Rio Grande do Sul, entendeu? De Camboriú. Que nós visitamos todos três para ver o funcionamento, como funciona. Porque é um negócio sério. É um equipamento que vai dar, inclusive, um incremento muito grande ao turismo religioso em Santa Cruz, já consolidado com a imagem de Santa Rita. Nós recebemos, na semana passada, o povo de São Paulo. E vão começar, ficar encantados, e vão começar a mandar voos que vão vir direto junto para cá, já incluindo Santa Cruz como parte da ala turisma deles. Então, Santa Cruz é uma cidade hoje, Diósnia, que nós tínhamos 120 leitos, hoje nós temos 620 leitos. Hoje nós temos... Você falou que é a questão do turismo. É, no turismo. Nós temos hoje 22 pousadas, temos uns três hotelzinhos, as coisas estão chegando. Tem restaurante Iraxai, tudo que está chegando. Isso, está movimentando a economia da cidade. A Globo está chegando. Enfim, está chegando muita coisa na cidade de Santa Cruz. Chegou agora também o investimento de um supermercado, que gerou 131 empregos, uma clínica de Amor de Alas. Então, quer dizer, é uma cidade do futuro. É uma cidade que a gente está apostando muito. Então, nós estamos investindo aquilo que pudemos, para justamente fazer e deixar a cidade pronta para receber também o turista, não é verdade? Bacana, sempre falado de Santa Cruz, Santa Rita de Caixa, esse povo bacana do nosso querido Seridó. Bom, mas vamos falar agora de orçamento, que é o assunto principal da nossa entrevista. Estava previsto a votação para hoje? Foi adiada para a semana que veio? Não, não é bem assim, não foi adiada. Estava previsto para que a gente votasse hoje ou levasse meu relatório para a Comissão de Finanças e Fiscalização. Mas o governo mudou o sistema dele. E quando imprime, não está imprimindo corretamente. Está com muitas dificuldades. Nós já estamos saindo da Assembleia. O sistema de formato. É, o sistema de formato. Todo esse processo de orçamento. Então, não está aparecendo. Por exemplo, nas emendas, quando você coloca as emendas para o município, as emendas coletivas, sai o número, mas não sai a cidade. Então, nós temos muita dificuldade nisso aí. Então, a gente está saindo da Assembleia para ir para o planejamento, para justamente... E teve também umas inversões de algumas coisas. Não se tratando de números, mas a gente teve a obrigação de conferir tudinho. Estamos conferindo todos os anexos para que a gente possa fechar. Então, está dando uma trabalheira, não é? Muito grande. Eu estou chegando, por exemplo, eu já venho da Assembleia. Eu já estou hoje aqui, mas eu cheguei na Assembleia às sete horas da manhã. Então, nós estamos trabalhando de pé em ficado para ver se até sexta-feira a gente monta tudo, deixa tudo pronto. Sexta agora. Sexta agora. E na terça-feira, poderá... Eu vou ver se tudo der certo. A gente convoca uma extraordinária na terça para que a gente vote. E na quarta publica e na quinta-feira está pronto para ir para o plenário. Então, essa é a... Esse é o cronograma de trabalho, né? Eu ouvi também atraso por parte das emendas dos deputados, né? E as emendas coletivas também, justamente por esse problema. Mas eu acredito que nós vamos recuperar e vamos... E também o problema é que tem muita votação para ser feita ainda. Tem muita votação. Hoje mesmo nós vamos fazer uma força-tarefa na comissão de finança e fiscalização. O presidente outro ligou. O senhor vice-presidente, nós estamos nessa luta para limpar a pauta, não é verdade? O governo também mandou quatro projetos ontem. Está mandando mais dois hoje. Tudo em última hora. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. É, junta orçamento com votação. E a gente tem que ter cuidado, nem para se precipitar na votação, não votar o que não é bom para o Rio Grande do Norte, nem para a população, e nem votar também o que é ruim. Então, nós temos que separar as coisas, na verdade, para que a gente possa fazer um orçamento que resulte em uma melhoria, que é difícil para o estado do Rio Grande do Norte, não é só para o Rio Grande do Norte. O país passa um momento de muita dificuldade. Deputado Tom Bafares, o Rio Grande do Norte passa por uma séria crise financeira, está faltando dinheiro para pagar servidor, há atraso no repasse do Odessa dos Poderes, enfim, um caos. Diante disso, como é que está a previsão orçamentária para o ano que vem? Olha, Diolio, nós estamos fazendo com os pés no chão. O governo sempre, ele mandou uma peça de 11 bilhões e 900 bilhões, 11 bilhões e 951 bilhões. Então, dessa peça aí, existe justamente as previsões, são feitos em cima daquilo que pode ser arrecadado. No que se diz do ICMS, sempre está aumentando. A arrecadação sempre está aumentando. Agora, o que a gente precisa conter é a despesa. Porque há despesa, mas o FPE caiu acentuadamente, o rote caiu demais, entendeu? E o governo ficou sem as tampas para tampar as garrafas. Porque vocês definem todo ano as despesas e faz, geralmente, uma previsão de receita. Então, muita coisa aí fica a descoberta e a depender da confirmação daquela arrecadação. Mas tem muita frustração de receita. A sorte do governo foi a repatriação do ano passado. Repatriação do ano passado veio em torno de 400 a 500 milhões. Salvou a lavoura. Salvou a lavoura que esse ano não tem repatriação. Que esse ano não tem repatriação. Essa é a nossa preocupação. Então, diante desse quadro aí, para você ter ideia, por exemplo, o ano passado a despesa foi de 63, esse ano foi de 65 e vai aumentando. Eu acho que isso tem que parar. As pessoas discutem muito a Previdência, discutem muito isso, mas ontem eu estava vendo, segunda-feira eu estava olhando o Roda Viva, e todo mundo é favorável que tenha-se a reforma da Previdência. Os grandes economistas ou tem de ordem, ou não mandam para lugar nenhum. Vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro para todo mundo. Ou corrija agora, ou dá o tiro de misericórdia agora, ou no futuro vai todo mundo estar sem salário. No caso do orçamento estadual, qual é o corte, o tamanho do corte? Olha, veja bem, o que ficou bom foi que o ano passado foi feito um acordo e os poderes vão receber a mesma coisa, não vai ter aumento nenhum, a mesma coisa com relação apenas, estava citado, à inflação. Mas que não vai ser feito. Então, isso aí já foi um grande avanço, porque a gente economizou essa parte que sempre tinha aumento das despesas nos poderes. Então, nós estamos repetindo do ano passado, praticamente. E estamos enxugando... Nem a inflação está sendo considerada. É, nem a inflação está sendo considerada. Então, nós estamos enxugando. Eu acho que os poderes estão começando a entender também que tem que fazer cada um a sua parte. É preciso, nós entendemos, mas precisa... O que nós todos sabemos é que precisamos investir. O Rio Grande do Norte precisa de investimento. Agora, para vir de onde? De onde tirarmos? Cortando despesas. Só tem essa saída. Cortando despesas. E onde é que não se pode cortar? Esse é o grande problema. Você vê que o governo está aí com a folha, por exemplo, alta. Alguns setores ganhando muito e os setores, aqueles menores que produzem, ganhando pouco, sem aumento há muitos anos. Não podemos dar aumento. O governo está na situação que não pode dar aumento e precisa, como foi o caso dos cargos comissionados. O carro comissionado fazia 16 anos que não tinha aumento. Uma pessoa, um coordenador ganhando R$ 3.800,00, recebendo o líquido R$ 2.800,00. Quando tira tudo... Quer dizer, uma distorção que não é desse governo, vem de outros governos. É verdade. E tudo terminou caindo aí, foi juntando, 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 juntando. E se o governo não tomar devida providência, precisa ser tomada devida providência, nós não vamos ver o sol nascer direitinho. Vocês estão apontando, na votação do orçamento, o que deve ser cortado? Com certeza. Nós vamos mostrar o que deve ser cortado. Por exemplo, eu acho que tem que começar por a gente. Eu já disse ao presidente, pela casa. Todo mundo tem que equacionar o que for possível, que é para a gente ter o fortalecimento e ter a oportunidade. Os poderes têm que ser conscientizados em que a gente tem que achar uma solução, não é verdade? Para que a gente possa também fazer os cortes nos outros setores. Existe uma média de corte linear ou ela depende das necessidades? Depende de cada setor. Por exemplo, nós temos recursos hídricos, R$ 235 milhões. Podemos cortar no ano que está com a seca dessa, castigando a 8 e 5 para ser concluída. Então, a gente tem que ter muito conhecimento. Por exemplo, a polícia do estado do Rio Grande do Norte se fala que é a polícia que melhor ganha no Brasil. E eu estou vendo aí que eles estão anunciando que vão entrar em greve de hoje. Então, a gente não sabe mais por onde começar, não é verdade? Se estamos sendo bem remunerados, a greve é porque está atraso? A greve é porque tem atraso? Atraso está em muita parte do país. Agora precisa ter a responsabilidade. A gente, eu acho que não podemos nos aproveitar desse momento frágil que o governo está passando. Eu acho que agora a hora é de todo mundo se somar, dar as mãos, para a gente tentar achar uma solução no final da luz do túnel. O governo tem ativos para privatizar e tentar enxugar um pouco suas despesas? Eu falo isso porque servidores da UERN estiveram essa semana dentro da Assembleia Legislativa pedindo apoio dos deputados para suas reivindicações salariais. Há discussão desse tipo de tentar enxugar a estrutura do governo? Existe um projeto de lei, existe um do governo, está lá já há uns seis meses. O problema é que nós vamos vender para pagar folha, vender para pagar folha, eu sou contra. Eu digo abertamente aqui, eu acho que a gente tem que achar uma alternativa, porque a gente vai vender agora, aí daqui a pouco, daqui a seis meses, oito meses, está atrasado, vai vender de novo e o Estado vai vender tudo. Eu acho que tem que ter uma solução, eu acho que tem que ter... Se privatizar é para investir. É, tem que privatizar e tem que investir. Tem que ter um investimento para devolver, para gerar emprego, para o dinheiro circular. Então é isso que eu penso por aí. Por exemplo, tem o Juvenal Amartini, tem o Aeroclube, tem várias coisas. Agora eu acho que devia ter um valor, por exemplo, vai se vender isso, vai. O investimento, vamos investir aqui, tanto na saúde, tanto na segurança, e tanto investimento para o Estado do Rio Grande do Norte, para gerar emprego e para gerar renda. É isso aí. Eu queria um comentário do senhor sobre a reprovação das contas do Governo do Estado em 2016, decisão histórica do Tribunal de Contas do Estado, inclusive apontando improbidade administrativa e também responsabilidade, crime de responsabilidade fiscal. A Assembleia vai ter que dar a palavra final sobre esse assunto, não é? É verdade. Olha, eu não li ainda, eu vou inclusive pegar, eu apenas escutei, eu soube que... O voto da relatora... O voto da relatora disse que foi um voto muito... Duro. Muito duro, muito pesado. Conselheira Adélia Salles, não é? É, da conselheira, não é verdade. Eu ontem, inclusive, eu conversei com o secretário sobre isso, o secretário Gustavo, e ele me disse, olha, tomba, eu acho que está havendo um equívoco, mas nós vamos justificar, nós vamos mostrar, porque teve o dinheiro também da repatriação que chegou o ano passado e entrou nisso aí, e de que os outros governos... palavras do secretário Gustavo, que nos outros governos foram parecidos, como foi no de Rosalba, foi... O nosso valor 80 de Rosalba foi 120 milhões, então ele diz que vai justificar, e feito isso eu vou pedir hoje o voto para ler sobre os pontos, né, que foram, que a conselheira a conselheira Adélia se embasou, não é verdade, eu acho que... Mas a aprovação foi unânime, né? Vem com a desaprovação unânime, eu acho que isso vai dar uma celeridade e uma responsabilidade muito grande para a Assembleia, né, nós vamos ter que analisar caso a caso, se for o problema da lei da responsabilidade fiscal, aí eu acho que é um problema mais... Mas, porque, veja bem, se for para resolver o também do governador, eu acho que tem uns 110 municípios, 120 municípios fora da lei da responsabilidade fiscal, e vai caçar todos eles, então precisa saber, não é verdade? E aí eu lhe pergunto, é caso diante do relatório do TCE, reprovando as contas do governador, é caso para se discutir afastamento do governador, impeachment, como se ventilou nesses últimos dias por conta dessa desaprovação? Olha, ontem eu estava na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e pela primeira vez eu vi os deputados incômodos, meio preocupados com essa... pela primeira vez eu vi, eu comentava, eu vi os deputados, inclusive deputados governistas, assim, pessoas que ajudam o governo, porque sabem que a necessidade é grande, não adianta a gente agora partir de hoje, por quanto pior, melhor. A hora não é essa, a hora é de a gente tentar ajudar. Mas a Assembleia vai discutir esse assunto? Vai discutir. Nesses termos? Eu acho que a Assembleia vai discutir, porque vai chegar, vai ter que discutir, porque vem para a Assembleia, não vem para a Assembleia. O relatório em si, mas as consequências desse relatório, inclusive do ponto de vista político e administrativo? Vai ser discutido pela Assembleia, eu tenho certeza que isso vai ser um tom que hoje, porque foi ontem, né, estava junto com a UERN, hoje é que a gente vai tomar alguma... vamos escutar qual é o pensamento dos deputados, porque ontem o clima não estava legal, você vê que a Assembleia, ontem a gente não conseguiu realizar, né, ontem não teve, os deputados ficaram no plenário, ontem não teve plenária, ficaram esperando, aguardando, deu duas horas da tarde e a gente, nós não conseguimos. Lemos apenas algumas matérias que é de importância para poder, se for votado, ser votado hoje ou amanhã, ou terça ou quarta-feira, na verdade, mas hoje eu acho que vai ser um dia que a gente vai ter uma reunião com o presidente e com todos os deputados para a gente sentir como está o clima. O governador corre risco? Olha, se tem uma, com certeza, se tem um relatório desse do Tribunal de Conta, é por unanimidade, com certeza, é motivo de muita preocupação para o governador, para todo o deputado, para o Estado, e corre risco, sim, eu não vejo porque não corre risco, na verdade. Agora, ele tem como, vai ter como apresentar a defesa dele, eu conversei ontem com o secretário Gustavo, ele estava muito tranquilo, assim, apreensivo, mas tranquilo, dizendo de que ia apresentar a sua defesa e pedir a sua reconsideração, e vamos aguardar, depois de ele apresentar essa defesa e a reconsideração, aguardar qual vai ser o posicionamento do Tribunal de Conta do Estado. Eu queria agradecer a presença do deputado estadual Tomba Farias, do PSB, relator do orçamento do Estado em 2018. Obrigado, Tomba, por sua presença aqui e, capaz mesmo de Santa Rita, né? É, obrigado a você, mandar um abraço para toda a região do Tairi, para o Rio Grande do Norte, e dizer de que estamos trabalhando muito, esperamos que a gente possa apresentar um orçamento, a gente não tem muita novidade, mas agora é só problema, né? Mas eu acho que a gente possa colaborar para o Rio Grande do Norte. Um abraço para a prefeita Fernanda e todo o povo de Santa Cruz. A todos um bom dia, eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho